Olá, boa noite. Voluntários da Defesa Civil de Resende estão em Brumadinho, Minas Gerais, auxiliando nas buscas pelas vítimas da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem. Os voluntários são integrantes da ONG Missões Urbanas do Brasil, que conta com especialistas em socorro e resgate em áreas de difícil acesso. Uma página na internet denominada Tigres de Libertação assumiu a autoria da execução do procurador-geral da Câmara de São Pedro da Aldeia, doutor Fausto Ferreira Leite Neto. A nota postada diz que o assassinato foi feito devido à falta de compromisso do procurador. A Polícia Civil informou que está ciente da publicação e que as investigações irão apontar os autores. A página nas redes sociais seria relacionada com um grupo de milicianos. A delegacia de Cabo Frio investiga um crime praticado em caixas eletrônicos e se alguma quadrilha especializada estaria agindo na cidade. No fim de semana, a Polícia Militar retirou um dispositivo utilizado para furtar envelopes de caixas eletrônicos de bancos em uma agência do Banco do Brasil. Cinco envelopes foram encontrados abertos. Denúncias apontam que dois homens instalaram o equipamento no local. Participe do jornalismo da Banho de Rio Interior. Se você tiver sugestões de pauta, mande pelo nosso WhatsApp. Uma ótima noite e até amanhã.